A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Os cidadãos da União Europeia têm o direito de circular livremente de país para país, mas na prática existem falhas quando se trata de receber autorizações de residência ou assistência social, segundo o último relatório da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais. Com 17 milhões de cidadãos a usufruir do seu direito a viver noutro Estado-membro da União Europeia, mais de 50% dos europeus citam a liberdade de circulação como a maior conquista da União Europeia. O relatório analisa a jurisprudência nacional relacionada com os direitos dos cidadãos da União Europeia de residir livremente noutros Estados-membros. Mostra como os tribunais, em diferentes países, variam na interpretação das principais disposições da União que regulam os direitos dos cidadãos, nomeadamente no que diz respeito ao direito ao voto nas eleições municipais ou do Parlamento Europeu, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado-membro. Saiba mais sobre os seus direitos no sítio web oficial da União Europeia em europa.eu. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.